Antigamente, só se podia entrar no plenário da casa com saia, camisa, blusa e meia de nylon, sapatos fechados. Isso foi por muitos e muitos anos. Aos poucos, principalmente na taquigrafia, e eu fazia parte também do grupo de taquígrafas na época, então aos poucos nós fomos solicitando, mas isso não teve no início muito boa acolhida. Até que na presidência do senador Antônio Carlos Magalhães, levamos esse assunto a ele, primeiro a direção da taquigrafia, depois a ele diretamente, e ele nos acolheu muito bem, e foi preciso fazer um ato da mesa do senado para que se pudesse ir de calça cumprida, as mulheres pudessem subir ao plenário de calça cumprida. Quando a gente vê as mulheres na rua lutando, gritando por alguma coisa, contra a violência, apoio e empoderamento, a gente acha que é só isso, mas foi sempre uma luta. Eu me lembro muito bem dessa história da calça cumprida, porque eu era dirigente sindical e eu tive que sair de um tribunal correndo para comprar uma saia, para poder entrar na audiência. Eu era presidente do sindicato, mas não podia entrar na audiência porque estava de calça cumprida. Então, essa coisa era geral nas assembleias relativas, para ver quanto a mulher era discriminada. Com certeza foi uma conquista das mulheres de dizer, nós podemos nos vestir adequadamente da forma que nós melhor quisermos, mas pode ter certeza que não foi da noite para o dia, mesmo porque antes havia o impedimento de até mulheres grávidas irem ao plenário. Então, quer dizer, tudo é uma mudança de cultura e nós precisamos mostrar que a capacidade de trabalho, a capacidade técnica não está vinculada à forma de se vestir. Eu preferia celebrar hoje 20 anos de mulheres estarem ocupando 20% do Senado Federal. Mas nós em 1979, em 1979, chegou a primeira mulher ao Senado Federal, senadora Eunice Michíris do Amazonas. Hoje nós temos 13 senadoras, num conjunto de 81 senadores. É alguma coisa para comemorar? Acho que é, porque só em 1979 tivemos a primeira senadora. Eu prefiro muito mais esse protagonismo das mulheres, na composição da mesa, na presidência das comissões temáticas do Senado Federal, tomando decisões do que simplesmente vestindo uma roupa. E eu quero ir mais além. Eu quero que cada vez que tenha duas vagas no pleito eleitoral, e é exatamente na minha época, uma vaga de uma mulher e a outra de um homem. Aí sim nós vamos construindo a igualdade no princípio de direitos e deveres. Eu tenho certeza de que é preciso mudar a lei eleitoral a respeito de candidaturas femininas, de respaldo a essas candidaturas, para que elas possam ser efetivadas na eleição. Mas é uma luta sempre, eu sei que aqui no Senado também foi uma luta das mulheres, das taquígrafas, todas as mulheres do Senado, tinha a história da taquigrafia, a mulher grávida também não entrar no plenário, não era isso? Então, quer dizer, se a gente comparar, a gente vê que teve avanço. Agora, são coisas tão pequenas que não devia ter, precisa de uma luta, para ver como é a vida da mulher no Brasil e no mundo. Toda pequena coisa que quer avançar é uma luta. Nós estamos lutando agora pela participação dos conselhos de administração das empresas, pelo empoderamento, pelos espaços na política, contra a violência que está graçando, não é só o Brasil também, o mundo inteiro, as mulheres estão sendo violentadas. Então, quer dizer, parece que a nossa luta não termina. Então, foram as pequenas coisas, conquistamos, agora tem as grandes coisas a conquistar. O relevante é a pauta que nós estamos votando, as questões relacionadas ao interesse das mulheres na casa, de uma ampliação da participação feminina das mulheres, de uma participação das mulheres em questões relevantes, em questões realmente que digam respeito à sua vida, ao seu cotidiano. São esses cuidados que nós temos que ter e essa pauta que nós temos que cuidar ainda no mês de março, que trata do mês da mulher. Eu acho que nesse momento, eu acho que duas questões são fundamentais. Uma, trabalho igual, salário e condições de trabalho igual. Eu sou relator desse projeto, que veio da Câmara, do deputado Marçal Filho, e está pronto para ser votado. Eu espero que o plenário vote o projeto para garantir às mulheres, no mundo do trabalho, exatamente o mesmo salário e seja dado a elas as mesmas condições, no mínimo, que se dá aos homens.